Nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar, entrou onde? Meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu deixei minha família, meus amigos, toda minha vida para trás. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Eu cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz, eu fiz por Cristo. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenês nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Imagine se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infinitável de mar. Então, esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Ajude-nos a completar a carreira, pai. Teve e Cristo, morrer e lucro. Eu não gosto de ir Jesus. Teve e Cristo, morrer e lucro. Amém. Amém. Amém.